Alexandre XRE300 Mais um videozinho curto para mostrar o quanto custou e está custando o licenciamento da VESI 650 Tura 2018 no ano de 2022 A cidade é Camaragibe, o estado é Pernambuco Camaragibe é região metropolitana de Recife Então começa aqui pela taxa de bombeiros de 33,71 A taxa de licenciamento do Detran é de R$119,56 E o IPVA, cota única, R$1.263,01 Então o total que eu vou pagar vai ser de R$1.416,28 Então veja que vale a pena pagar à vista se você puder Pois tem um desconto bom Se eu fosse pagar parcelado, iria pagar mais caro R$1.511,34 E assim fica o licenciamento da VESI Show de bola, meu velho E assim fica o licenciamento da VESI Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.